Fala galera, aqui quem fala é o João Pêo Gamer BR3 Traz o vídeo de um jogo chamado BlockCraft3D Galera, esse jogo é para a gente construir a nossa vila Eu já construí aquela torre que eu tava gravando o vídeo aí E aí, eu tô gravando outro que é isso Outra coisa Vocês vêm aqui na loja Para construir qualquer coisa E se vocês quiserem obter gemas grátis Só verem vários vídeos Hummm Eu vou querer construir a casa pequena Hum, vou escolher o local Quando ficar verde é o local bom Agora eu vou Primeiro vai ser aqui de baixo Deixa eu mudar o volume Primeiro eu vou querer construir aqui embaixo Para lembrar para vocês E hoje o Gamer BR vai gravar comigo Roblox e Minecraft Para construir aqui embaixo Estão aqui embaixo Agora eu vou construir a parte de cima E aí Eita, mano Aqui Aqui Vai Ai, ai Aqui É o vidro Mano, já quer subir aqui Não tá indo Deixa eu colocar Ai, ai, mano É sério, galera Isso tá dando problema Na minha construção Em dois e dois blocos Vai Tá bugando toda vez Esse jogo Quando eu construí uma coisa Era Não Já tem uma pessoa aqui Na hora da construção Deixa eu subir Pronto 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 E aqui, aqui, sai daqui. Bem na hora da construção, já quero terminar logo de construir, sai daqui, sai, eu vou fazer os telhados. Já quero terminar galera, eu quero terminar de construir. Ai, 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 ai. Agora só faltam setenta coisas. Aqui eu tô com quarenta e nove gemas e quando chegar quarenta e nove aqui eu vou, eu vou gastar logo. Quero dizer, quando chegar quarenta e cinco, porque eu não quero, eu não quero ficar com zero gemas. Ah, tô muito longe. Longe, longe, longe. Ai mano, já tá quase, eu vou entrar dentro da casa, quer dizer, eu vou subir na torre. Vai, ai, 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 quero terminar de construir um lobo ali. Vou terminar logo. Já tá sete minutos de gravação, galera. Caí, só que não. Eita, uma coisa me salvou, viu? Agora subi. Então, ia cair agora. Eita, não quero pular. Normalmente, galera, 49 gemas. Eita, 47, 36, 44. Gente, eu já quero terminar. E... Terminei? Terminei de construir a casa pequena. Agora, bora ver como que está... Da casa pequena. Lobo! Casa pequena, vou entrar. Casa muito pequena. Como que foi pra vocês, galera? Então, galera. Esse foi o vídeo. DocCraft 3D. Eu também vou fazer uma série. E se gostou desse vídeo, galera, dá o like. Se inscreva no meu canal. Se ainda vocês não são inscritos e novatos. Compartilhe também. E também para avisar pra vocês, galera, que nesse jogo, não tem aqui um minuto e sei lá o que segundos. Aí, aqui mostra algumas coisas novas desse nível. E aqui é o inventário. Aqui nas seis coisas. Então, tchau.